Eu sou o ursinho gami, sou eu ursinho gami, eu sou um doce muito doce, sou ursinho gami, goma a mexer, sou eu ursinho gami, sempre a sorrir e divertir, sou ursinho gami, oiê ô gami gami gami, gami gami gami, gami gami gami, gami 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 Valdinho, batou, e feste, bandinho, batou, e feste, feste pap p MEMG Tá o sust Advis promised, tähän em palavras assim uursinho gami, só um ursinho gami, eu sou um doce muito doce, sou ursinho gami Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau! 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 Eu sou a tua caminhola, eu sou a tua caminhola Pois é, tu comi, 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 comi em Nola Eu sou tu comi em Nola Pois é, tu comi em Nola Pois é, tu comi, comi, tou te comi em Nola Eu sou tu Tão sustentou Tô com nada Eu sou um simbo gami, sou um simbo gami Eu sou um doce, um doce, um simbo gami Vamos ao chê, sou eu um simbo gami Sem que sobrir e diga-liz as simbo gami Oh, yeah Pat Adobino yungun Mata Dobino yungun Sim após ostentar me Gummy gavi gummy cami gummy Eu sou ursinho gummy Eu sou um toce muito doce Sou ursinho gummy Como é pra mexer Sou eu ursinho gummy Sempre a sorrir e divertir Sou ursinho gummy Eu sou ursinho gummy Eu sou um toce muito doce Sou ursinho gummy Eu sou o Sinogami Eu sou um doce, muito doce, sou o Sinogami Eu sou o Sinogami Eu sou o Sinogami Eu sou um doce, muito doce, sou o Sinogami Vamos lá mexer, sou o Sinogami Sempre sou livre e eu sou o Sinogami Oh yeah Dá um susto, amor Eu sou o Sinogami Eu sou o Sinogami Eu sou um doce, muito 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri